Olá, olá, muito boa tarde! Hoje me apercebi que passa a semana e nós não tivemos aquela conversa que nós temos em todas as semanas, a conversa na cozinha. Então, o almoço já passou, o pequeno almoço, já o esqueci. Mas agora estou-me a preparar a passar a ferro e estava a pensar, por que eu não falar com vocês? Então, de que é que vamos falar? É óbvio que vamos falar do posting que eu fiz hoje. E depois, aquele posting sobre o difícil, escolhermos na vida o nosso difícil. Então, estava lá eu a dizer que a alimentação saudável e os alimentos saudáveis, é difícil os ter uma alimentação diariamente saudável. Que é difícil, porque é isso que eu estou a ouvir muitas vezes. Estou a ouvir, ai, eu não consigo desistir do meu pão, ai, os bolinhos, não, e as bolachas, as bolachas que são tão boas e quando me sinto lá de televisão, tenho que levar uma bolacha comigo. E depois, a comida da minha mãe, aquela comida que ela faz no fim de semana, também não consigo desistir. E depois, quando vou às lojas, agora é o período de verão, os gelados e todas as doces e uma Coca-Cola, também não consigo. É tão difícil, há tantas coisas e eu digo, coach, não posso. Ok? Compreendo que é difícil. Agora, também eu pergunto à minha equipa, então, mas, e estás-te a sentir bem? Quando acordas de manhã e tens energia, estás cheio de energia, estás cheio de vontade de viver. Ah, não, ando muito cansada e durante o dia também fico muito cansada. Então, isto não é difícil. Estás a dormir bem? Tens um sono descansado e dormes bem? Adormeces rápido? Depois, na cama, adormeces e não tens pensamento e nem te lembras de que... Ah, não! Ou, e às vezes fico horas lá na cama e fico lá a pensar e está a passar minutos e estou a ver o relógio. Não, não dico nada bem. Isto não é difícil. E o teu peso? Estás contente com o teu peso? O peso que tu tens agora, estás contente com ele? Ah, não! Então, tem para 15 quilos a mais. 15 quilos, o tamanho não é assim, mas... Então, isto não é difícil. Agora, pensem, qual é o difícil que querem escolher na vida? O que é mais difícil? Mudar os comportamentos perante a comida, mudar os hábitos alimentares, fazer algumas mudanças em casa. Por exemplo, o arroz, substituir o arroz integral, tirar o açúcar e colocar mel. E há muitas outras substituições e eu já dei soluções para isso. Não é mais fácil escolher outro difícil? Já que estamos a falar do difícil, por exemplo, eu não gosto nada de passar a ferro. Nunca gostei, mesmo quando era criança e minha mãe pedia-me para passar a ferro. E quando era adolescente e tinha que sair fora com os amigos ou com algum namorado, o vestido não estava nada bem e tinha que passar a ferro. E fazíamos. Há muitas dificuldades e há muitas coisas que nós não gostamos. Mas fazemos. Por que não fazer quando se fala da nossa saúde, do nosso futuro? Vamos a falar. A saúde é o nosso futuro. Quanto mais saudáveis somos agora, jovens, assim sabemos que o nosso envelhecimento também vai ser igual. Se vocês pensam que se agora estão com 15 quilos a mais e daqui a 10 anos vão estar com menos e que vão estar melhor, não, as coisas têm tendência para piorar, não têm tendência para melhorar. Se não fazemos nada, elas não vão melhorar. Não vamos nos mentir sozinhos. Temos que ter mudanças para podermos ter resultados diferentes. Concordas comigo? Deixa um comentário se concordas comigo ou se faz sentido aquilo que eu estou a dizer. Beijinhos a todos. Uma boa semana. Uma boa semana.